Bem-vindos ao nosso canal Os Pássaros, onde a diversão e a informação se encontram. Aqui você encontrará uma variedade de vídeos incríveis que vão te encantar e te deixar viciado em assistir. Se você é um amante da natureza e dos animais, você veio ao lugar certo. Prepare-se para conhecer espécies raras e exóticas, como o kiwi, um pássaro fascinante e exótico que vai te deixar maravilhado com suas habilidades e beleza. Então, se você está em busca de entretenimento de qualidade, conhecimento enriquecedor e momentos de diversão, inscreva-se agora mesmo no nosso canal Os Pássaros. Prepare-se para se surpreender, aprender e se divertir como nunca antes. Estamos ansiosos para te receber em nossa comunidade e compartilhar momentos incríveis juntos. E esse vídeo, e um pedido dos nossos inscritos, Samuel Miguel e Shirley Oliveira. E comprando os produtos dos links na descrição do vídeo você ajudará o canal a se manter. O kiwi, Apteryx, é uma ave em forma de pera, incapaz de voar, com pernas e bicos longos pertencentes à família Apterygidae. Embora pareçam estar cobertos de pele, eles realmente têm penas finas como cabelos. Além disso, essas aves são ratites, ou seja, do grupo diversificado de aves que não voam, na maior parte, grandes e de pernas longas. O parente mais próximo do kiwi é o pássaro-elefante de Madagascar. Eles também estão relacionados com o Ema, o casuário extinto Moa da Nova Zelândia. Não se esqueça de dar aquela curtida marota que ajuda muito o canal. Os pássaros kiwi são as únicas espécies de aves que possuem narinas na ponta de seus longos bicos. Além disso, eles têm uma ponta que é cerca de um terço do comprimento do corpo. É extremamente sensível ao toque. Essas aves também têm asas, mas não têm músculos, portanto, eles não voam. Com relação a asas combinam tão bem com as penas que é preciso olhar de perto para ver se as têm. Contudo, eles também possuem um corpo redondo como uma galinha e pés em forma de garras que são muito afiados e usados para proteção e serviço necessário. E também os usam para cavar em busca de comida. É originário da Nova Zelândia. Existem cinco espécies descritas dessa ave, e todas pertencentes ao gênero Apterix. Não deixe de assistir até o final para saber qual pássaro ou ave que sairá no próximo vídeo. É um pássaro muito tímido e tende a se mover rapidamente quando sente que pode haver um predador em torno de seu habitat. Eles também são noturnos o que os ajudam a ficar longe de vários tipos de predadores. O kiwi é muito vocal e isso os ajuda a proteger o território, alertar sobre os perigos e alertar o parceiro. Sem plumagem colorida ou uma bela canção que atrai o seu parceiro, o kiwi masculino desenvolveu a estratégia da persistência. Ele a segue, rosnando. Se ela não estiver interessada, pode fugir ou usar seu maior peso e tamanho para afastá-lo. No entanto, se ela estiver interessada, o acasalamento ocorre três ou mais vezes por noite durante a atividade de pico. O macho golpeia ou acaricia a fêmea nas costas, perto da base do pescoço, ele se inclina com a cabeça estendida para frente descansando no chão. Porque a fêmea é a maior ave, o macho precisa de sua total cooperação. Ele sobe de costas, o que pode ser difícil sem asas ou cauda para ajudá-lo a se equilibrar. Muitas vezes ele agarra as penas de suas costas em seu bico para ajudar no equilíbrio. A principal época de reprodução do kiwi é de junho a março, quando a comida é mais abundante. Em cativeiro, o kiwi masculino pode atingir a maturidade sexual aos 18 meses e as fêmeas podem colocar seus primeiros ovos quando tem cerca de 3 anos de idade. Na natureza, ele tende a não se reproduzir até que seja muito mais velho. Além disso, as fêmeas selvagens colocam seus primeiros ovos aos 3 a 5 anos de idade. Comentem aí se já tinha ouvido falar desse pássaro. O pássaro kiwi é encontrado na Nova Zelândia em florestas, bosques e prados. Esta ave dorme em tocas, troncos oucos ou sob vegetação densa. Está espalhado por toda a Ilha Norte, ocorrendo perto de Nortlã, Coromandel, Ilha Norte Oriental, Ilha Arorra, Ilha Lirobarrier, Ilha Caval, Ilha Ponui e região de Vanganui. Essas aves se adaptaram para viver em terras agrícolas semelhantes a matagás, plantações de pinheiros em suas florestas nativas. No entanto, ainda preferem florestas densas, subtropicais e temperadas. Os kiwis são animais onívoros e a sua dieta é baseada em vermes, insetos, bagas e sementes que eles acham com o seu excelente sentido do olfato. Além disso, eles são os únicos pássaros que têm narinas na ponta do bico. A maioria das aves tem suas narinas mais próximas de seus rostos. A maioria das aves tem suas narinas mais próximas. Então é isso aí amigo amante dos pássaros! Que impressionante! O kiwi é uma ave extremamente exótica. No próximo vídeo, vamos conhecer 10 aves que vivem em Israel. Então fique atento para não perder a novidade. Curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades que chega ao canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo!